Anda no escuro, para em gol. Nesse dia 6 de novembro de 2022, vocês observam aqui no escuro, o Taringal cantando, Taringal que é filho de Otarim, que é o Pinta Silvanesal, com a canária doméstica, a canária de origem espanhola, e muitos chamam de belga, é impressionante como esses pássaros cantam no escuro, somente com, observando as flechas e algumas luzes, em outros compartimentos, ele estava cantando demais, motivo pelo qual nós íamos fazer aqui, tentamos fazer essa filmagem, agora parece que ele encabulou um pouco, o pássaro quando você vai filmá-lo, ele vai para trás do de uma bebedura, porque ele está encabulado, impressionante né, quem está cantando assim, também no escuro aqui é o Cenorinha, o Cenorinha, não vai nem para vislumbrá-lo né, olha lá, agora o Taringal começou a cantar, porque eu tirei o celular, não está na direção dele, esses pássaros não gostam de celular, impressionante, eu vou acender as luzes, ah aqui está sem luz, essa aqui tem luz, vou acender aqui para vocês observarem o Cenorinha, aqui o Cenorinha, estava cantando no escuro mesmo, e aqui o Taringal, continua escuro onde ele está, bom o cara está no escuro, é só ele está no celular, ai não e fala o celular, não é o cenourinha, levanta o celular, canta cenourinha, canta, impressionante que ele se encabulo com a câmera aí, Ele tenta cantar atrás do bebedouro. É, senhoras e senhores, quando é cantador, é cantador. Canta até no escuro. Canta, cenourinha. Canta, rapaz. Esse é um canário novo, que tem, incrível que pareça, ele não tem 5 meses de idade ainda. Canta demais. Caringó, cabuloso mesmo. Portanto, vamos encerrando por aqui esse vídeo. Nesse dia 6 de novembro de 2022. Dia que antecede, dia em que é aniversaria, o nosso irmãozinho querido, esse aí, o Machado, o proprietário dessa mansão, onde você observa esses canários. Olha aí, senhorinha, como ele é de volta. Tchau, tchau, pessoal. Olha aí, o... Caringó, olha aí, um comecinho ali nesse vídeo. Vamos ver se ele canta aí para encerrar o vídeo. Um canto, né? Um canto com alegria, com felicidade. Um canto com alegria, com felicidade. É isso aí, senhoras e senhores. Valeu, Jesus, Luiz. Vamos ver um vídeo bacana e mais um vídeo legal. Tchau, tchau, pessoal.